Que é um destino meio maluco, tá ligado? Tipo, sabe quando você... Porque tava todo mundo contra eu, sabe, mano? Calma lá, brother! Quer esse cara voltar no esquema? Caramba! Caramba, calma. Mulder tentou pegar uma leitura de Dodgin... O GC da Light... Der! Gol, velho! Mas o Mulder já é muito pressionado, eu tento fazer essa leitura de Dodgin com o Der Acabando acontecendo... Nossa! Pega esse potinho! Olha! O Der! Tem gente assim, não trouxe o Signature! Meu Deus! Meu Deus! Seguiu levar mais toque por ele, sabe? Exatamente! Exatamente! Demais! Nossa! Mas o Caio nessa última estoque, uma cauta desses! Essa vantagem de uma estoque inteira sobre o Dennis! É complicado! Nossa senhora! Tá maluco, Caio! O Der! O C! Ele vai deixar o Dennis voltar não, Sancho! Ele não vai deixar... Nossa senhora! Ele não para! O que o Darkus tinha construído! Sim! Já tá em Kill Damage realmente em questão do CL conseguir achar a finalização, que tá de volta no jogo tudo igual! Uh! C! T. 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 Uuuu. T. 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 E se der, mais um, situação ficando complicada pro Kairos, tenta fechar de GP, e o recovery pegando embaixo do stage. Bate o C, chega muito próximo da kill box, o downware, acaba sofrendo uma conversão, mas o downlight, recovery, cara, precisa de downlight C, tá aí. Nossa, muito dano, Darkus não para de conectar hits de GP. Isso não, Kairos não... Nossa, ó, 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 ó. Por quê, pô? Achei que ele ia puxar ali, tinha 5 conexões ali, cara. Mas saia de seguida. Cara, C, L com XP, não, suficiente. Sai de lá, hein, gente. Pega a leitura. Esse é neutral, senhor. Com a esperadinha. Recuperou as gauntlets, acompanhou. Nossa, ele se expõe bastante. Ele não tem recurso. Nossa. Ó, o downlight ali pra armar. No opener, neutral opener, pra downclose. Nossa senhora. Cusando, cara. É, cara. Fantasma da ópera aí. Peixeirona, velho. Que isso? Nossa. 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 Que coisa bonita, cara. Pena que não foi a melhor closer ali, mas tá aí, ó. Completo. Aproveita, olha. Chega a destruidora agora de espada, hein. Esse offstage, esse dano. Vai sendo aplicado o wake-up do Caio Bolinha importante. Caio Bolinha ainda vivo. Abre espaço com neutral light. Não, pega a arma. Demorou demais. Segue desarmado. Derser, you. Mas o Wesley tentando não ficar pra trás também, buscando essas entradas de downlight. Olha, pega a leitura de dodge-in do LX, mas olha a resposta. Hum, LX vai recebendo essas signatures. Wesley. Não faz a streak completa. De sig. Quase, quase finalizando. Vai chegando muito perto da light, neutral sig. Mas, assim, LX ainda com uma vantagem na construção de dano. Boa, neutral sig. Acabou colocando um throw meio errado, hein. Neutral light, neutral sig. Se eu forçando bastante, se eu forçando bastante de signatures, LX, neutral ARGP, Yus não volta. Hoje possa ser a resposta. Em outras ocasiões que a gente viu o Yus trazer a espada, foi uma grande, mas calma, calma, calma. A resposta tá no bowl. Que isso. Yus vai fechando tudo pro LX. LX ainda vivo, mas já em kill damage. Que grande start. E caramba. Uuuuh. Consegue levar a melhor dessa situação. Da light recovery, vai encerrando esse toque de Yus. É, mas olha. Mais um. Nossa. Consegue desviar. O C. O GP. O C. E os Z. Não tem. Estão se levantando bem esses espaços. Uh, neutral light, bom. Nossa. E o C. E o C. Agora, ficando complicado pro LX, hein. Consegue recuperar. Nossa, mas muito dano. Mais um. Dano. Entrada boa. Nossa. Nossa, que leitura. Que isso. 0X, não consegue achar a resposta. Achar a entrada. Uh, que isso? Que isso? Que isso? Nossa. Wesley. Não para. Meu amigo. Wesley é o campeão do Prime Arena número 6. E aí? E aí? E aí? Obrigado.